Ela é a luz Bate-la bem junto ao meu peito E sufoca-la com meus beijos É tão gostoso gostar de alguém Ela sabe, mas não fala pra ninguém Desse amor só nós dois sabemos Segredo a gente guarda, não fala Ela até bruçava sobre a mesa E me mostrava aqueles lindos seios De vez eu tenho um grande desejo De acariciá-los com meus beijos Na minha vida outras passaram Mas ela chegou cheia de amor Nessa vida ninguém é de ninguém Mas se ela quiser pode entrar Quando nossos olhares se cruzam Uma luz acende no meu coração Ela sabe, mas não fala pra ninguém Tudo nessa vida é um vai e vem É tão gostoso gostar de alguém Ela sabe, mas não fala pra ninguém Desse amor só nós dois sabemos Segredo a gente guarda, não fala Ela até bruçava sobre a mesa E me mostrava aqueles lindos seios Deles eu tenho um grande desejo De acariciá-los com meus beijos Desse amor só nós dois sabemos Na minha vida outras passaram Mas ela chegou cheia de amor Nessa vida ninguém é de ninguém Nessa vida ninguém é de ninguém Mas se ela quiser pode entrar Quando nossos olhares se cruzam Uma luz acende no meu coração Ela sabe, mas não fala pra ninguém Tudo nessa vida é um vai e vem Não fala pra ninguém Não fala pra ninguém E inclusive